Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da cobra Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material Se você se interessa pelos limites entre o simbolismo da cobra e a obra de arte, esse vídeo é pra você Cobra é uma denominação genérica utilizada frequentemente na língua portuguesa para designar uma serpente As cobras são répteis carnívoros e são alongadas e sem membros externos As cobras são vertebrados cujas fontes internas de calor não são suficientes para controlarem a temperatura corporal E assim as cobras dependem de fontes externas de calor ambiental para manterem no mínimo necessário a continuidade de seu metabolismo Para assim se manterem vivas As cobras possuem crânios com muitas articulações e assim elas conseguem engolir presas muito maiores que suas cabeças As cobras são encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida e em algumas ilhas como a Irlanda O arquipélago Havaiano e as ilhas da Nova Zelândia A maioria das espécies de cobras não são venenosas e aquelas que tem veneno o usam principalmente para matar ou imobilizar presas Ao invés de autodefesa As evidências fósseis sugerem que as cobras podem ter evoluído de lagartos escavadores durante o período Cretáceo Uma hipótese alternativa baseada na morfologia, isto é, o estudo de suas formas e estruturas orgânicas Sugere que os ancestrais da cobra estavam associados com os mosossauros Que eram répteis aquáticos extintos também no período Cretáceo Isto é, há cerca de 100 milhões de anos atrás A pele da cobra está coberta por escamas A cobra realiza a muda que na biologia é a maneira pela qual um animal rotineiramente lança uma parte de seu corpo Ou uma camada externa como sua cobertura ou pele para poder crescer e se desenvolver Existem animais que causam repulsa e pavor nas pessoas e as cobras são exatamente um desses animais A digestão das cobras dura em média 15 dias, pois elas engolem seu alimento de uma única vez e sem mastigar Muitas vezes as cobras se alimentam de animais maiores do que elas Todas as espécies de cobras possuem toxinas em suas bocas Porém, somente algumas possuem os dentes especiais para conseguir injetar estas substâncias As cobras não escutam, elas percebem a presença de um inimigo pela vibração do solo Assim, não importa a música tocada pelos hipnotizadores de serpentes Porém, o movimento do corpo que os próprios hipnotizadores simulam Assim, fazendo uma ação dissimulada com os impulsos das próprias cobras A cobra é um dos animais mais presentes nas mitologias das diversas culturas Na mitologia babilônica, a serpente Tiamat foi até a ascensão do patriarcado A mais importante divindade suméria Até que Marduk, ao matá-la e dividir seu corpo Conquistou o posto mais alto no panteão sumério No Egito, o deus Atom foi associado com os animais da terra Incluindo a serpente Neheb-Kaú Ou aquele que se aproveita das almas E era o deus serpente que guardava a entrada do mundo subterrâneo No Antigo Testamento, a cobra é a figura que influenciava Eva A comer o fruto proibido quando ainda estava no Jardim do Éden Na mitologia grega, a cobra é o símbolo da regeneração e cura Representando o deus Asclepio, filho de Apolo O mito diz que Apolo retirou o filho do ventre da mulher Tessália Antes de a queimar por traição E deixou seu filho aos cuidados de Quiron O deus Asclepio estudou a arte da cura E desenvolveu um método para dar vida aos mortos Sendo então declarado o deus da medicina Não é por acaso que o atual símbolo da medicina É um bastão com duas cobras enroladas Na mitologia grega, Medusa era uma criatura Representada por uma mulher com serpentes no lugar de cabelos Simbolicamente, Medusa era trágica, solitária E figurava como uma mulher incapaz de amar e de ser amada Medusa transformava em pedra todos os que encaravam o seu olhar Na mitologia grega, o caduceu de Hermes era o símbolo da sabedoria A imagem da serpente era a incorporação da sabedoria Transmitida pela deusa Sofia E foi usada como simbolismo pelas correntes filosóficas religiosas gnósticas Na Grécia antiga, era hábito deixar que as cobras se enrolassem em bastões e cajados Pois elas eram adoradas como guardiãs protetoras do nascimento e da cura Na mitologia nórdica, Yomungand, a serpente de Midgard abraça o mundo no abismo do oceano Na mitologia polinésia, Hatumai Bula é o deus serpente que governa o mundo subterrâneo Ele vem de Bula, o mundo dos espíritos, para trazer pão, fruto e flores que se reproduziram Na mitologia Yorubá, Oxumaré é a serpente arco-íris No budismo, a cobra representa a ascensão espiritual e superação de desafios Quando Buda meditava na árvore de Bodhi Depois de dias, o rei serpente Mukalinda apareceu para proteger Siddhartha Gautama No seu processo de ascensão espiritual Na mitologia hindu, a serpente está associada ao Kundalini Que é a denominação da energia sexual e vital do ser humano O povo Hopi da América do Norte realizava a dança da cobra Para celebrar a união dos céus com o submundo E para renovar a fertilidade da natureza Na cultura Hopi, durante a dança, eram manipuladas cobras vivas Que ao final desta mesma dança, eram soltas no campo para garantir fertilidade O símbolo da cobra, mordendo o próprio rabo, trazendo a ideia de ciclo de vida O infinito, a evolução e o movimento É conhecido como Ouroboros E pode ser associado aos gregos, aos egípcios e aos nórdicos O arquétipo da cobra espelha a vivência e a experiência das múltiplas situações de vida Onde o indivíduo tenha experimentado as múltiplas mordidas e dores E que tenha se tornado capaz de transmutar todos os venenos Quer sejam de natureza física, mental, emocional ou espiritual O poder de cura do arquétipo da cobra Representa o poder de criação porque engloba a sensualidade A energia psíquica, a alquimia, a reprodução e a imortalidade O ciclo de transmutação que consiste em viver, morrer, renascer É simbolizado pela troca de pele da cobra A energia do arquétipo da cobra E a energia da totalidade da consciência cósmica E da capacidade de viver todas as experiências de peito aberto Sem oferecer resistência O arquétipo da cobra traz a consciência de que todos os elementos da criação Possuem o mesmo valor Assim, se o indivíduo o estiver focado, concentrado E com energia suficientemente armazenada Este indivíduo perceberá que aquilo que normalmente é encarado como veneno Pode ser comido, digerido, assimilado e transmutado O arquétipo da cobra Espelha que os venenos podem ser transformados em energias potentes e positivas Algumas cobras hermafroditas se reproduzem quando sozinhas Gerando filhotes de sexo masculino e feminino Assim, o arquétipo da cobra também Espelha que cada organismo vivo possui uma porção masculina e uma porção feminina O processo de fusão da energia masculina com a energia feminina Gera uma energia tão potente e criativa que também é de transmutação Quando aceita-se a ideia de que possui-se estas duas energias em si próprio Pode-se criar um espaço para que elas se misturem e convivam em harmonia O arquétipo da cobra ensina que todos somos seres universais Ao se aceitar e harmonizar todos os diferentes aspectos da própria vida O indivíduo tem a chance de alcançar a transmutação do próprio ser no mundo Por intermédio da energia transformadora do elemento fogo A energia do elemento fogo atuando no plano material Gera paixão, desejo, procriação e vitalidade física Já no plano emocional, a energia do elemento fogo gera sonhos, ambição, criatividade e coragem Por sua vez, no plano mental, o elemento fogo presente no arquétipo da cobra Gera inteligência, poder, carisma e capacidade de liderança Quando a energia do fogo atinge o plano espiritual Ele se transforma em sabedoria, compreensão, sentimento de inteligência com o todo E de conexão com a força criadora misteriosa e presente em todas as coisas Ao se aproximar do arquétipo da cobra Percebe-se a necessidade de transmutar algum pensamento, algum desejo Ou algum dos aspectos do próprio comportamento Para que se possa integrar definitivamente com si próprio E com todos e tudo o que existe no universo O arquétipo da cobra sempre traz uma energia poderosa Que permite elevar o nível de consciência sobre todas as relações Ao se distanciar do arquétipo da cobra É provável que se esteja mascarando ou sufocando a capacidade de adaptação às mudanças Ao se distanciar do arquétipo da cobra É possível que se esteja valorizando as dificuldades inerentes a todos os processos que incluam a mudança É possível que se esteja valorizando os aspectos dolorosos e desagradáveis Que realmente existem nas mudanças E que envolvem um distanciamento do conforto da rotina do conhecido que leva ao tédio O arquétipo da cobra O arquétipo da cobra espelha que para que se escape de toda a toca segura e improdutiva É necessário por vezes abandonar a velha ideia que se cria sobre si próprio A ideia cristalizada formalmente Expressada em verdade absoluta Para se adquirir uma nova pele O arquétipo da cobra sugere que ao abandonar a ilusão que a rotina monótona apresenta Parte-se na direção dos novos ritmos Parte-se na direção de novos impulsos, dos novos movimentos Das novas ações que geram novas realizações O arquétipo da cobra traz a dança deslizante pelas areias do conhecimento Como um rio que percorre caminhos sinuosos para dissolver-se nas águas dos mares e dos oceanos O arquétipo da cobra encoraja a meditação sobre a poesia do rio Que ao se misturar com o mar O rio percebe como é ínfimo perto do volume das águas do grande oceano E como mesmo assim a imensidão do oceano aceita, inclui e se une às águas do pequeno rio O arquétipo da cobra espelha a livre dança do universo Que traz em si a sensualidade criativa, a transformação e a potência E esse foi o nosso resumo animado da semana Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano Eu sou o Henrique e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri